Uma boa noite a todos. Nós rogamos assistência e amparo da espiritualidade amiga para esses momentos de reflexão em que esse tema certamente faz relação com todos nós no dia a dia, nas nossas atividades, desde as mais simples até as mais complexas. Uma vez que, desde o momento em que levantamos, nós somos compelidos a fazermos algumas decisões. Que roupa vestiremos? Vamos ver alguns afazeres, alguns compromissos do dia, é muito comum nós já nos preocuparmos, que tipo de alimentação teremos ao longo do dia, se foremos almoçar em casa, almoçaremos fora, se for em casa, que tipo de preparo, quem irá fazer, se temos os ingredientes necessários, se atenderei primeiro a um determinado compromisso ou a outro. E aí nós vamos ao longo do dia fazendo pequenas decisões e grandes decisões que vão nos sendo impulsionadas pela vida. Estamos no início do ano ainda, fevereiro, agora voltando às aulas escolares, agora nos próximos dias, nas próximas semanas, em que se convenciona dizer que o ano começa realmente agora a partir do final de fevereiro, início de março, quer dizer, todas as atividades voltam à sua integralidade. E sempre esse início de ano, ele proporciona algumas proposições de mudanças. Por que a gente se propõe a fazer mudança? Porque nós somos compelidos a evoluir. Todo aquele que sabe que é responsável pela sua felicidade e que não se deixa levar pela armadilha, do desânimo, do pessimismo, da desvalia e da depressão, ele sabe que pode viver melhor. Ele sabe que tem responsabilidade de ações e de decisões que vão lhe conduzir para um equilíbrio melhor de vida e para levar ao seu entorno, aos seus familiares, ao seu trabalho, ao seu ambiente social, um pouco da sua luz e das suas conquistas. Essa proposição de mudança, ela surge em função da observação dos nossos sucessos no passado, que a gente sabe que se atingiu algumas metas, que se superou em determinados aspectos, nós podemos fazê-los em outros. E também daquelas frustrações, que todos certamente carregam devido a planos que não foram bem realizados ou que a gente não conseguiu tirar do planejamento da meta que foi estabelecida, quem sabe, no início do outro ano. As boas decisões que nós vamos tomar, elas dependem desta reflexão, de eu fazer uma avaliação coerente, correta, de como eu estou, um certo balanço. Pois esses erros e os acertos, eles podem nos levar a uma aprendizagem, a um caminho que vai nos alavancar para frente, para que a gente possa encontrar novas formas de lidar com situações que venham a se repetir ou novas situações que venham a ocorrer, de tal forma que a gente possa manter as rédeas, o controle da nossa vida. E isso é fundamental, nós temos essa independência e sabermos que nós temos sim esta livre determinação, nós temos o livre-arbítrio, mas com uma responsabilidade perante as leis de Deus. A semeadura é livre, Jesus nos lembra, mas a colheita é obrigatória, quer dizer, a partir de cada ação, de cada decisão, nós vamos ter uma consequência. Então é essencial a gente procurar tirar um proveito inclusive dos erros, dos nossos fracassos, das nossas frustrações, para a gente então apostar em novas atitudes, novos caminhos e nos prepararmos para lançar mão de novas estratégias. Porque se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito, seguindo no mesmo caminho, nos mesmos passos, talvez a gente não tenha resultado diferente. Certamente não deveremos ter. Então é importante, nesse momento, a gente pensar nos nossos objetivos da vida. O que eu quero agora? Como eu estou? O que tem importância para mim? Quais são os meus valores? De tal forma que a gente possa traçar, então, metas que sejam coerentes com a realidade que a gente está vivendo, com o que eu sou, com o que eu consegui até agora, com as minhas expectativas e também criar algo que seja factível. Não colocar uma meta que seja irreal, que seja inalcançável. Eu tenho que, mesmo que seja uma meta ousada, que eu tenha passos, etapas, como uma pequena escada, que eu saiba que vai ter o curto, o médio, o longo e talvez o longuíssimo prazo. Mas que, logicamente, para atingir aqueles resultados mais profundos, que vão ser com a maturação do esforço, do trabalho e do processo ao longo dos anos, eu tenho que começar pelos primeiros degraus. Então a gente fazer planos e aí envolve a gente atender todas as áreas que são importantes da nossa vida. Por exemplo, a área afetiva, familiar. A parte dos relacionamentos mais próximos que nos sustentam, que a gente convive no dia a dia, que nos aconchegam e que às vezes não estão bons. Resgatar, de alguma forma, esse convívio, esse diálogo, o prazer de termos um lar, de termos um espaço onde nos respeitemos, onde nos entendemos, ou pelo menos que a gente consiga ter indulgência, ter tolerância um para o outro, até perdão das ofensas. A gente vê a área social, por isso que a gente, saindo da porta da nossa casa, a gente interage. É muito fácil a gente ficar dentro e interagir no Facebook, curtir, não curtir, postar isso e aquilo. Mas isso é muito fácil, porque é uma interação parcial, virtual, que não nos expõe realmente ao contato do calor humano. E é fundamental que a gente tenha esse enfrentamento, que nada substitui ainda a proximidade, o toque, o carinho, esta convivência de proximidade. Há áreas para nossos planos, para nossa atividade profissional, e a gente tem que estar sempre procurando melhorar, nos reinserir em alguma atividade profissional, ocuparmos ou buscarmos uma ocupação útil. Alguns estão se aposentando e é um grande momento e definidor, porque se a pessoa não colocar um objetivo na sua vida, em média, dura cinco anos. Ou vive mal. Pode até sobreviver mais um pouco, ter uma sobrevida. Mas os estudos dizem que quem não consegue dar um sentido para a sua vida, são cinco anos, em média, o cara veste o paletó de madeira, como dizem. Foram alguma doença, ou alguns que ficam vão sobrevivendo. Para nossa saúde, eu tenho que começar a cuidar. Qual é as metas para minha saúde? Hoje ninguém pode pretestar ou alegar que não sabe quais são as orientações da saúde. vou cuidar disso, vou fazer atividade física, vou me ocupar, vou ter uma atividade laborativa, vou aprender alguma coisa a mais. Porque a parte cognitiva é importante, muitas doenças degenerativas vêm exatamente pela nossa ociosidade, pela mesmice da nossa ação cerebral. Fica só na frente da televisão lá, vendo tudo pronto, esperando a próxima novela, né? Tanto que tem acho que cinco ou seis ao longo do dia lá. Mas isso é muito pouco, trabalha com algumas emoções, mas muito pouca a criatividade. Porque quem cria é o autor, e nem sempre as criações são edificantes. Às vezes são situações que vão colocando, envolvendo, que não faz parte, talvez, do nosso momento, até mesmo da nossa cultura, do nosso objetivo, do valor da nossa vida. E a gente vai se impregnando disso, sem uma visão crítica. Também nós temos que não deixar de considerar os nossos desejos. Eu tenho que me conhecer. O que eu desejo? O que eu gostaria de fazer? Ah, eu gosto, eu quero. Eu gosto tanto de música. Não tive oportunidade, porque eu até gostaria de ter sido cantor, de ter um musicista, de aprender piano, violão, mas não tive tempo. Tive que trabalhar, depois vieram os filhos, aí tive que entrar na correria da vida. Mas eu tenho um desejo. Quem sabe seja o momento de eu começar, mesmo que as janelas de oportunidade neurocerebrais sejam mais fáceis na infância, em mista adolescência, a gente pode começar e ter o prazer com isso. Os nossos desejos. Eu desejo isso. Eu tenho que atender também que o desejo, o impulso, a vontade, é algo muito significativo, muito importante. Então, a partir daí, nós vamos poder tomar boas decisões. O que eu falei até agora são recomendações e reflexões da doutora Lúcia Malagris, que é responsável pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ela e outros estudiosos, a questão básica para a gente tomar uma decisão é planejamento. Nós temos que, basicamente, pesar os prós e descontas das nossas decisões. Porque toda decisão vai implicar uma escolha, é um caminho. Eu vou por esse lado e deixo de ir por tantos outros lados. Eu escolho esse caminho. Eu escolho fazer isso. Escolhemos estar aqui hoje. Escolhemos sintonizar a Web TV. Seara poderia estar fazendo outra coisa. Foi uma escolha. Todo mundo, a qualquer momento, tem múltiplas possibilidades. Muitas vezes, numa decisão, a gente precisa lembrar, que a gente foca apenas no lado bom. E por isso a gente, às vezes, não consegue concretizar. Porque a gente se esquece que toda a ação, toda a decisão, todo o caminho que nos leva a um bônus, ele exige de nós um ônus. Não é por acaso que Jesus nos fala da porta estreita. que é difícil. E tem um ônus. E tem uma mudança de paradigma. E tem algumas exigências para nós. A porta larga, que não nos exige muito, que é fácil de passar. No início, pode parecer boa. No final, acaba nos levando a, talvez, um beco sem saída. Por exemplo, alguém decide comer menos, de forma mais saudável, para perder peso e melhorar a saúde. Mas esquece. Ela sente um prazer muito grande em comer. E o quanto tem dificuldade de abrir mão desse prazer. Eu quero perder peso, mas eu gosto muito de perder peso. Eu adoro. Eu fico ansioso, eu como. Eu fico alegre, eu como. Eu não tenho que fazer, eu como. E me dá prazer. E dá realmente. Porque nós temos sensações gustativas. O alimento, bem preparado, adequado, saudável, dá prazer. É gostoso comer. Então, para a gente abrir mão de algo, é preciso a gente colocar outra coisa no seu lugar. A gente tem que aprender a fazer uma substituição. Eu tenho prazer no comer. Eu quero cuidar da saúde. Eu tenho que aprender a ter prazer em uma atividade física, em uma caminhada, em uma outra atividade manual que me ocupe, em outra atividade que eu substituo. É mais ou menos aquela mãe que quer que o filho pare de usar, o bebê pare de usar a chupeta. O que a gente faz? Troca a chupeta por um brinquedo. Senão vai ter choradeira. Distrai com o outro, leva pra outra atenção. Oferece alguma coisa. Tem que ter uma outra atividade que seja de interesse. serão um pouco complicados. Agora vamos guardar o bico, porque agora nós vamos passear. Não vai sair na rua um bebê, ou seja, não é mais bebê, já era um menininho, um menino, e tem que andar desse. Hoje eu falava com uma mãe, e ela diz, não, ele só bota pra dormir, mas tinha uma cordinha na chupeta no pescoço. Ele anda o dia inteiro com o bico no pescoço. E já tem mais de dois anos, e diz, não pode mais, está na hora de ter alguma carência. E às vezes, as mães não querem que os filhos cresçam. Alguns pais também, mas normalmente são as mães. Pelo aspecto maternal, isso vai se refletir em diversos aspectos. Vamos carregar, às vezes, colarzinho de chupeta. Às vezes até a idade adulta, como profissionais, e isso vai dar alguma dificuldade pra eles. Além disso, nós devemos pensar em metas. A curto, a média, a longo prazo. E valorizar sempre as pequenas conquistas em relação àquela meta estipulada. Eu não cheguei no objetivo que eu queria, mas eu já avancei. E isso tem que ser comemorado. Eu saí da imobilidade. Eu já tive uma conquista. Eu quero parar de fumar. Fumava uma carteira. Consegui diminuir pra três ou quatro cigarros por dia. Não é o ideal. Certamente que não. Mas eu consegui diminuir. Dezesseis, dezessete cigarros por dia. Uma das recomendações pra quem quer parar de fumar é diminuir um cigarro por semana. Quem fumou uma carteira em vinte semanas, para. Vai fazendo uma desintoxicação. Vai ser programando mentalmente. E uma vez por semana, diminui um cigarro, tal, vai indo, pronto. É uma das recomendações. O fato da gente não ter ainda atingido o objetivo, não invalida aquilo que a gente já caminhou. Porque quando a gente caminha e conquista alguns ganhos, você não volta mais pra trás. Você tá a partir dali. Você já tá um pouco andando naquela escala. Sem contar que existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um processo. Você lança uma semente, a semente tem o tempo de germinação, de reinzar, de crescer, de florescer e de frutificar. Assim também são as conquistas que nós. As conquistas que nós vamos ter a partir de uma decisão. Então, toda decisão, ele não é um ato. Eu tomo a decisão e imediatamente tudo se modifica. Não, é um processo. Eu escolho um caminho. Mas eu vou ter que trilhar por aquele caminho. Muitos, às vezes, não atingem porque gostariam de imediatos. Ah, eu quero entrar pela porta estreita. Mas a porta estreita é um caminho. Eu quero fazer isso. Eu tenho que ter um andando. Então, assim como o fracasso, o sucesso que a gente almeja, ele é consequência de uma série de decisões. É preciso, então, a gente agir num momento, agora. Mas não se pode abandonar o caminho. Quer dizer, a continuidade daquele compromisso. Devemos estar atentos para corrigir os erros e os equívocos e adaptá-los às mudanças que acontecem, inclusive, ao entorno. Eu resolvo mudar. Faço uma atitude, eu me desloco um pouquinho. Isso muda todo o meu entorno. A namorada não gosta. A sogra adora. O cachorro sente falta. E aí tudo acontece. Tudo ao meu redor muda o posicionamento. E a gente tem essas interações. Alguns agradam, outros desagradam. Alguém resolve. Diz, eu vou ser vegetariano. É um problema para a cozinheira lá. Diz, agora, o que eu vou dar de comida para esse pessoal que pensa só em pratos de carne? O que ele vai comer? Ah, não como isso, não como aquilo. Muda. Você interfere na cultura, na forma do outro pessoal. Então, é importante também nós lembrar que toda decisão, você sai de um lugar para outro, você deixa algo. E isso implica num luto, numa perda, numa transformação que eu vou fazer. Por mais desconfortável que essa situação seja, abrir mão e decidir mudar implica na elaboração de um luto. Porque alguma coisa a pessoa estará perdendo. Quero emagrecer, quero cuidar da minha saúde e vou deixar de comer aquela geleia que eu gosto, a sobremesa, isso aqui. Não dá. Eu quero começar a frequentar o centro espírita. Eu vou ter que abrir mão, talvez, de outras atividades que eu poderia fazer ou servir a ser convidado. E quando eu me proponho a seguir, aí surge a oportunidade. O pessoal me convida, quer fazer visita, quer passear, quer isso. Até os que fazem tempo que não estavam próximos da gente, se aproximam naquele momento. Tudo é difícil. Eu quero ter uma atitude mais correta, mais honesta. E parece que naquele momento surge tentações, como dizem os jovens, assim, com aquelas aspinhas. Tentações. Parece que tudo trabalha contra. Podemos até não ter, bem claro, o que estamos perdendo com aquela decisão. A gente muda. Mas se tomarmos uma atitude sem planejamento, sem pensar bem, de uma forma impulsiva, existe a chance de a gente sentir essa perda de uma maneira pior e a gente acabar sofrendo. Eu tenho que saber. Eu vou fazer isso. Eu vou ter que me esforçar. Eu vou deixar de fazer isso. E eu vou elaborar esse luto. Eu vou perder isso. Eu vou estudar. Eu vou sacrificar esse tempo. Mas é um investimento. Eu vou perder tempo disso, daqui e tal. Não vou poder fazer. Mas é uma decisão consciente. Eu sei o que eu estou trocando, o que eu estou substituindo. Para que a gente evite esse sofrimento e até mesmo ajudar a tomar as decisões, muitas pessoas procuram ajuda. E isso é salutar. Ajuda profissional de um psicoterapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de um amigo, de um familiar que a gente confia, na casa espírita, é muito comum as pessoas virem com as suas dúvidas e procuram uma orientação à luz da doutrina espírita, que a gente faz no atendimento fraterno. Ninguém decide pela pessoa na casa espírita. Se indicou uma decisão, aquela pessoa que fez está assumindo um compromisso, que não é dele e que não está adequado. Não é a recomendação do atendimento fraterno. Não decide. O que eu faço? Se abre um leque, se escuta. Você não está envolvido no problema, você abre algumas janelas. Ajuda a enxergar os outros caminhos possíveis. sempre com a visão da espiritualidade, de valores elevados para a vida, de um sentido profundo da vida. Essa busca de ajuda é importante porque, às vezes, nesse processo de a gente pesar os prós e os contras, a nossa percepção fica um pouco distorcida, porque eu tenho tendência, eu gosto, no fundo eu quero, mas no fundo eu não quero mesmo mudar. Então, é por isso que é importante a gente ter essa capacidade de conversar com alguém isento, fora do problema, para que possamos ajudar a analisar a questão de uma forma mais racional e mais cuidadosa. Sem contar que, em muitos casos, nós acabamos concluindo não tomar nenhuma atitude. E não decidir já é uma decisão, eu tenho que fazer. Talvez não, talvez não agora. Espera. Espera. Muitas coisas se resolve, não é que eu não tomei a decisão. Eu tomei a decisão de esperar. De ver o entorno se acomodar. De esperar a vida evoluir e, às vezes, trazer novos ventos. Trazer novas oportunidades. Esperar a roda da vida andar. O gaúcho diz que, pelo andar da carroça, que as melancias se acomodam. É uma sabedoria popular. De repente, aquilo que parece tudo desagreitar, espera um pouquinho. E a vida, naturalmente, aquele que está irritado melhora, aquele que está numa fase de crise, ele melhora. E aquele colega que me irritava tanto, um pouco, milagrosamente, está diferente. Um pouco, ele pede para sair. E eu não pedi para sair, criando uma série de problemas, pelo orgulho, pela vaidade, que poderia ter feito. Deu precipitar uma decisão. Então, às vezes, a gente precisa esperar. Ou aceitar alguma situação. A oração da serenidade de um desistos. Senhor, me dá coragem para tomar uma decisão. Me dá resignação para aceitar aquilo que eu não posso decidir, que não depende de mim. E sabedoria para discernir as duas. Então, nós devemos sempre analisar o contexto, principalmente quando a mudança não depende só de nós. Ou as nossas decisões implicam no contexto. E, às vezes, também você tem responsabilidade, porque a minha decisão vai afetar a vida e os outros. E, às vezes, como diz o dito popular gaúcho, não adianta chorar sobre o leite derramado. Vai ter que limpar o sujeiro. Se tu esperar um pouquinho mais, diminuir o fogo, segurar lá e tal, de repente, aquele leite não vai ferver. Você controla a situação. Diminui a fervura, silencia, faz uma prece, vai na casa espírita, conversa com um amigo, espera um pouquinho, dá um prazo um pouco maior. Quem sabe as coisas se resolvam, né? Então, mudar o comportamento, as pessoas, nós mudarmos, é uma das decisões mais difíceis que acontecem. Já que a gente possui hábitos na vida muito enraizados, que, às vezes, dessa vida e, às vezes, até que já vem se repetindo em outras encarnações. Está muito solidificado aquilo dentro. Ser muito antigo e o ser humano tem uma tendência a fazer as coisas repetir muito. Inovar é muito difícil. Criar uma coisa nova. Mudar sempre é desafiador. Por isso, a gente prefere ficar do jeito que está. Se incomodar, às vezes. Aceitar determinada situação. Não é esperar. A gente, às vezes, não quer mexer. Não quero falar nisso, não quero ouvir e tal, pronto. Não quero. Também, às vezes, pode ser uma decisão de covardia nossa. Não só esperar. Às vezes, eu não quero enfrentar a situação. Porque eu sei que vai surgir uma crise. Em determinados momentos, a crise tem que acontecer. Senão, a gente vai continuar em crise. Pode dar um tempo. Espera. Não mudou. É o tempo que eu me dei. É necessário que o escândalo venha. Disse Jesus. E por quem ele vier. Por isso, a gente tem que ser muito perspicaz, muito responsável, quando vai aforar a uma crise. Vale a pena? É justo? É lúcido? É claro? É correto? Nessas horas, sempre é importante eu me respaldar de uma visão de um terceiro, de um quarto. Avalia. De olha, eu estou vivendo essa situação. O que você faria? Como você vê isso de fora? Se a pessoa avalia, concorda. E a gente vai juntando forças. Para enfrentar aquele obstáculo. Vai tendo uma convicção. A gente faz com mais segurança. Lutamos, de certa forma, quanto então a nossa tendência natural, que é repetir comportamentos e atitudes. Freud já dizia que o ser humano tem uma compulsão à repetição. A gente, psicologicamente, fisiologicamente, é o chamado sequestro da amígdala. A Ana Amara já falou em algumas palestras, que é uma tendência a repetir aquilo que, mesmo que não nos agrade, a gente se sente seguro. Porque tu já sabe o que vai acontecer. Tu sabe que eu tenho um certo controle da situação. Mesmo que ela seja ruim, nos deixe infelizes e insatisfatórios. Mas, às vezes, a gente acaba ficando. Então, nós vamos trazer, rapidamente, dez dicas que podem ajudar-nos antes de tomar uma decisão. Primeiro, refletir. Nós podemos analisar o que deu certo e não. Se algo não deu certo, avaliar o que pode ter contribuído para isso. Quer dizer, não deu certo por alguma negligência nossa. Não é que aquilo estava errado. É porque nós não fomos competentes, atentos o suficiente. Um pequeno detalhe, às vezes, faz com que o bolo desande. Abriu um pouquinho, antes do tempo, a tampa do forno, lá no chão. Não sei se ainda acontece isso com os instrumentos novos, mas eu vou falar bastante nisso. Fatores imprevisíveis. Às vezes, acontece uma coisa que tu não esperava. As outras pessoas que tu tem que considerar, que estão envolvidas, tu não sabe as reações delas. Ou o próprio indivíduo que não conseguiu fazer o melhor que podia. De repente, eu fiz naquela época. Era o que eu podia fazer. Hoje, se eu fosse fazer a mesma atitude, eu já saia diferente. Por quê? Porque eu amadureci. A vida, a escola da vida me ensinou. E que bom que tu olha para trás e diz, hoje eu já faria isso aqui um pouquinho melhor. Ajustaria, corrigiria um pouco melhor. Isso significa amadurecimento. Isso significa experiência. Isso significa reflexão. Sempre, segunda dica, verifique se as suas metas são realistas e vão lhe dar prazer. Alguma coisa que tu quer mesmo, gosta. E nessa contrariedade, fazer alguma coisa que te contraria, que é difícil, é muito difícil você persistir nesse processo. O resultado que tu quer vai te agradar? Ou você está indo, e eu não vou, me levam? Não vai funcionar. Você ainda cabresto, às vezes não dá certo. Muitas vezes a pessoa traça metas para as quais não tem recursos para atingi-la. Eu quero ir lá. Não adianta eu começar esse caminho. Eu tenho que me preparar para trilhá-lo. Tenho que me preparar para trilhar. Vou estudar. Vou me espiritualizar. Vou me conhecer. Vou me tratar emocionalmente. Além disso, relacione o que lhe dá prazer, seus desejos, vê-se que está fazendo coisas que não gosta e que pode mudar. Terceiro item. Conhecer a si mesmo. Caminho para a felicidade. É o conheça-se a si mesmo. É uma recomendação dos espíritos através do direito de espírito. Conhecer a si mesmo da forma mais objetiva possível. Principalmente os gostos, preferências que levam a conhecer daí as suas motivações e necessidades profundas. Por que funciona desse jeito? O que me leva a isso? Pessoas são diferentes e possuem motivações diferentes. Isso é importante a gente saber. Os outros têm gostos, pensamentos diferentes do que eu. Algumas, por exemplo, querem ter dinheiro. Querem estudar, querem ganhar, querem ter emprego. O objetivo da vida delas é ganhar dinheiro. E o que o dinheiro pode proporcionar. Outras querem fazer com algumas coisas, se transformar e transformar na vida pra terem reconhecimento. Outras simplesmente buscam ter satisfação durante a realização do trabalho. Eu faço uma coisa, aquilo me planifica. O trabalho me basta. Outras também têm satisfação pela contribuição que ele tá dando. Trabalho voluntário, tá lá no ânimo. Mas ele sente, eu sei que tô ajudando lá na cadeia alguém. Às vezes não ajuda diretamente, mas isso, né, beneficia muito. Eu me sinto muito bem. Nós temos uma equipe de senhoras, do grupo Fazendo Arte, que confecciona as enxovais pra dar pras crianças. Crianças no Hospital Santo Ângelo, pra crianças que são assistidas aqui pra famílias e gestantes. E às vezes elas nem veem a criança. Mas ela sabe que tá trabalhando com um bebezinho, tá trabalhando alguém com vulnerabilidade, alguém que necessita. Ela quando faz o casaquinho, ela imagina o aconchego da criança, a satisfação da mãe. E essa satisfação ela planifica. Isso faz com que deixe de fazer outras coisas pra vir no determinado horário ali e trabalhar. Aquela satisfação. Elabore um plano. Ter um plano pessoal ou profissional do que gostaria de mudar. E aí você recomenda a gente fazer uma espécie de uma roda, desenhar um círculo como se fosse uma pizza. Todo mundo conhece o formato de uma pizza, né? Então, divide ele em quatro partes, tá? E cada uma dessas áreas você coloca. Área social, área afetiva familiar, área profissional e saúde. Que são valores importantes pra, básicos pra nossa felicidade no ser humano e pra nosso equilíbrio. A partir do momento disso eu vejo, eu faço a avaliação de cada uma daquelas áreas e faço a metas pra essas áreas. O que eu entendo ali que coloco os objetivos. Observe as oportunidades. A intuição tem um papel importante, ajudando a perceber o momento oportuno para uma mudança. Essa é a hora de mudar, eu tenho que aproveitar. Diz o ditado popular gaúcho também que o cavalo passa encilhado uma vez só. Na verdade é o cavalo da oportunidade. A oportunidade normalmente nos convida a uma mudança. Você está perto, está parado e você tem que botar o pé no estrivo e subir em cima do cavalo. Mas pra onde vai o cavalo? O cavalo é chucro? O domado deve ser, porque está encilhado, né? Está pronto. De quem é o cavalo? Pronto. Porém, confiar a cegas pode ser um risco demasiado alto, que pode ser reduzido com uma análise mais racional. Quer dizer, eu vi a oportunidade, mas eu não vou assim, sem pensar. Dá uma analisada, dá uma parada, dá uma pensada. Porque o cavalo passa devagarinho, não passa a galope, senão tu não iria poder pegar de rir o cavalo passando. Ele passa, tem um tempo que ele passa a nossa vida. Não passa uma vez só, ele passa em múltiplas oportunidades. A vida nos dá sucessivas oportunidades. O chamamento há, principalmente pra aquele que está se empenhando, que está buscando. Batei, disse Jesus. E a porta se vos abrirá. Procurai e achareis. Racionalize uma outra dica. Se formos mais racionais e menos emotivos, a chance das coisas se efetivarem é maior. Eu tenho que pensar, tenho que analisar. Não é por acaso que tu tem cérebro, que a gente tem a capacidade de raciocínio. Temos que usá-lo. Temos que pensar, meditar, conversar, buscar ajuda. Aprenda com seus erros. Aprender com o passado são fontes importantes do que fazer ou evitar para não repetir erros anteriores. Avalie a opinião dos outros. Uma pessoa de confiança que nos conhece ajuda de forma desinteressada, é de grande valor. E ajuda nesse processo solitário que é a tomada de decisão. Porque ninguém pode tomar a decisão por nós. Se alguém toma por nós, a decisão não é nossa. Você não está comprometido. Você pode fazer parte de um grupo de decisão. Sim, vamos junto. Mas eu tomei a decisão individual. Eu vou agregar. Eu concordo com esse caminho. Vamos trilhar junto. Vamos na excursão junto. Vamos nesse caminho junto. E até podemos somar esforços. Por isso a gente faz grupo de estudos em conjunto. Porque estudar individualmente é mais difícil. Você não tem a rotina. Você agrega. Você enriquece em um grupo determinadas tarefas. Mas é importante. Um trabalho coletivo é melhor. Um estimula o outro. Vamos fazer academia. Quando começa dois, três ou duas, três amigas, é mais fácil. Porque uma hoje não estou com vontade. A outra. Vamos, vamos caminhar. Pronto. Sozinho é mais difícil. Se você compromete um grupo de auto, de mútuo, ajuda. Ele fortalece. É mais fácil você enfrentar uma dependência do que sozinho. Você pode buscar forças. Pode sentir o apoio diante das quedas, das recaídas. Espere a crise passar. Essencial, isso é importante, a gente não tomar decisões importantes em momentos de crise. Por exemplo, a pessoa não está bem com o julgamento. Não está se acertando bem. Um problema amoroso. E ela diz, não dá mais. Quero me separar hoje. Essa crise não deu mais. e pronto, está com a cabeça cheia e vamos separar. Eu tenho um amigo que tem uma esposa e os dois são esquentadinhos. Não é assim? Sabe? Os dois sabem que são esquentados. E o segredo deles é o seguinte. Eles se deram contra. Eles se conheceram. Nós somos assim. Temos os dois, personalidade forte, a gente bate e tal, tal. E eles resolveram assim, não discutir nada e não tomar decisão com cabeça quente. Você se empete e tal, mas não toma decisão. Vou sair de casa? Não. Não faz. Espere isso de cabeça. Aquela situação da noite, do travesseiro ser um bom conselheiro. No outro dia as coisas mudaram. E daí evitaram uma série de consequências. Que às vezes o calor, da emoção, que bloqueia a razão, faz com que às vezes a pessoa tome uma decisão intempestível venha se arrepender amargamente, com consequências para um entorno familiar. Então sugere-se que eventualmente a pessoa espere passar a tempestade, o turbilhão, para decidir depois com calma. um amigo nosso teve uma dificuldade de conjugar muito séria. A esposa se perturbou e começou com infidelidade com ele. Ele descobriu, está muito difícil e mesmo muito sofrido, ele dizia eu não posso me separar dela agora. trabalhou o seu orgulho, a sua vaidade como homem, ajudou, ele sabia que aquilo não ia passar, que aquilo não era uma situação que ela não estava bem, estava perturbada emocionalmente por razões várias, acompanhou, levou para que começasse a tratar, passou, como é comum nesses casos, aquele afã, aquele novidade, aquele fogo, sei lá o que que acontece, ela se reequilibrou, depois que ela estava bem, com calma, depois de passou, ele conversou, dizia, eu fiz feliz por você, por isso, por respeito e tal, mas nem quero ficar mais com você, meu desejo é uma situação na hora, você está bem, você não vai afundar agora, mas eu não consigo mais ficar junto. e deu as razões dele. Atitude difícil, desafiadora, não comum, mas honrada. Ele, foi correto com ele, eu não consigo ficar, acho que nós não vamos voltar mais do que a gente era, não consigo. Te perdoa, mas como dizem os espíritos, perdoar é você não desejar o mal, mas não necessariamente você ter o mesmo nível de confiança que um dia você teve. Porque numa situação dessa, como dizem os antigos também, os mais experientes, às vezes é um copo de cristal e trincou, e o trincado está lá. Se não se consegue, ainda continua se enxergando o trincado, que apesar de não ter rompido, está lá, às vezes é uma decisão que a pessoa pode tomar, ele decidiu tomar, não estou dizendo que seja o caminho, uma situação pessoal. ele esperou passar e depois tranquilo, sem nada, sem emoção, resolveu. Está hoje organizado com outra família, dela não tem notícia no momento. Substitua um comportamento por outro, colocar alguma coisa no lugar do comportamento que você quer mudar. Pode ser uma atividade física, um novo trabalho, um novo estudo, uma atividade religiosa, de espiritualidade. As novas atitudes devem ser mais edificantes, mais positivas e ter um significado mais profundo para a pessoa. Se nós fizermos isso, nós vamos decidir que sempre é difícil, mas com mais tranquilidade, com mais serenidade poderemos aprender e sustentar as nossas decisões que foram no caminho correto. Lembrando que se a gente tomar uma decisão, andar um pouco e verificar que a gente se enganou, que a gente se equivocou, e nada nos impede que a gente volte atrás e dize realmente eu achei que era isso o caminho, mas não é. Eu vou voltar atrás, eu vou recomeçar, eu vou retomar. A reencarnação para nós é uma oportunidade de nós revisarmos as nossas decisões do passado, de a gente voltar a ter oportunidade de tomar decisões significativas, positivas, edificantes nesta nova vida. que Jesus nos ampare e nos envolve nas nossas decisões. que Jesus se envolveu e nos envolveu sábio. Até a próxima. Obrigado.